Pobre de mim Se não me vem, não tem de que Arrumo um jeito pra esquecer E canto assim Outro dia Eu caí, me espatifei Levei um tom E rachei meu pincenê Eu vi estrelas e foi bom Nasceu a dor e o céu luz E cantei assim Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Um outro dia Vi o diabo atrás de mim Um pá de córneos E uma capa carmesim Como é bonito ser assim É como é Beijei o diabo E disse assim Eu disse assim Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, iô, iô Depois, por fim Numa nuvem cor de anis Anjo divino Enterrou a espada em mim E no entanto Agradeci Pela beleza Que há em ti Que há em ti Iô, 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 iô 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 Pra terminar Resolvi chegar ao fim Arsênico IHIV pra mim Confesso não Me arrependi É, o abismo é bom Vamos cair Vamos cair Iô, 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 iô 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 Pobre de mim Que não tenho pedigree